Não amou para mim, não Não sente amor por mim Quase as armas que contra pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor, difere e me risca de amor Me foge, me alimenta, não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor, me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quase as armas que contra pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor, difere e me risca de amor Me foge, me alimenta, não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Amor Agora estou sofrendo Amor Agora estou sofrendo Amor 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 Obrigado.